Os integrantes da quadrilha usavam as aeronaves para o tráfico de drogas em outros estados e até fora do país. Uma delas chegou a ser interceptada pela Força Aérea Colombiana. Quatro pessoas foram presas em Goiás, o chefe e o gerente da organização e dois operadores que faziam o trabalho de campo. Essa operação também acontece nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Essa quadrilha era uma quadrilha que operava no tráfico internacional e interestadual. Ela era centralizada aqui no estado de Goiás, razão pela qual os quatro mandatos de prisão foram cumpridos aqui. Nesses outros estados da federação foram cumpridos mandatos de busca e apreensão com o objetivo de levantar provas relacionadas ao lado financeiro da quadrilha e também a operadores de campo da quadrilha. Então essas provas vão ser trazidas para o inquérito policial, celulares apreendidos, computadores apreendidos, para a gente robustecer o inquérito com o objetivo de identificar todos os integrantes, responsabilizar todos os integrantes e concluir o inquérito policial. A investigação começou em 2019, depois que a polícia descobriu que um helicóptero estava transportando drogas para Goiás. A aeronave foi apreendida e estava com o prefixo clonado. O piloto e uma outra pessoa foram presos. Meses depois, o mesmo piloto que tinha sido solto foi preso novamente com um milhão de dólares e uma arma de fogo no Pará. Nós identificamos fazenda, imóveis de luxo, veículos de luxo. A gente acredita que o patrimônio ultrapassa os 50 milhões de reais. Depois disso, a quadrilha já teria adquirido outras cinco aeronaves para continuar com o tráfico de drogas. Uma escola de aviação de Goiânia é investigada por manutenção e custódia dessas aeronaves. A polícia acredita que essa organização criminosa está ligada a uma facção criminosa brasileira. Goiás, em razão da posição geográfica, fica no centro do Brasil, então existe uma certa facilidade pela própria posição geográfica do Estado. Mas a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil e as Forças de Segurança vêm atuando com muita firmeza no sentido de monitorar essas organizações criminosas e dar uma resposta à altura do que a sociedade espera.